Olá meninas, hoje eu tô aqui pra falar do vídeo de comprinhas, porque como vocês viram ele não estava completo Deu um erro né, porque eu não sei o que aconteceu, mas deu um erro e o vídeo não ficou inteiro Então eu tô aqui hoje pra gravar a outra parte, tô com roupa diferente, porque eu vou... Porque há outro dia né meninas, porque como deu esse problema, eu não posso fazer nada, então eu vou gravar de novo Então vamos para a outra parte do vídeo de comprinhas, como vocês tanto queriam, vamos lá? Essa gatinha Marie, é muito fofinha, tem um ossinho aqui, minha priminha Glaucia vai fazer um ano né, um ano E como a faixa dela vai ser da gatinha Marie, é claro que eu comprei a gatinha Marie de pelúcia Que não pode machucar, olha como ela é fofa gente Ela é muito fofinha Essa bolinha é bem legal, quando eu te vá passeando em um parque, eu mostro para vocês Você põe aqui ó, você põe aqui no pulso e faz assim ó, joga e paga E aí aqui não vai dar né, porque pode quebrar alguma coisa Quando você estiver passeando né, você brinca com sua bolinha, ela é bem divertida E vou mostrar meus dois cartões de aniversário, esse é um deles, ele é bem divertido Meninas, esses cartõezinhos de aniversário são muito divertidos Mas esse daqui acabou a bateria Então, não é ruim, mas ele usa a bateria aqui ó Usa a bateria só você trocar, não tem problema nenhum que ele nunca estraga Eu acho que não né, e esse daqui tá funcionando, ele é bem legal também Ele abre aqui ó, ele conta uma historinha em inglês Há bem divertido esses cartões Agora eu vou mostrar os meus calçados e roupas, vamos lá Comprei essa crocs que eu tava querendo muito Olha lá do Frozen, e sorte minha que eu achei do meu número, do 12 e 13 Olha, 12 e 13 Tem a anel, sala roxinha Assim ó, e aqui ó, olha que fofo, tá escrito Frozen Ali ó Esse tênis que eu achei muito confortável, olha Ele é um azul bem escuro, com rosa bem clarinho, assim, clareão Assim, um rosa choque Bem lindo ó A da Dias, ele é muito confortável Ele é, eu adorei ele Essa sapatilha é muito linda azul Ela tem esse glitterzinho, ó, lindo E tem esse, esse coração com palinhas Ela é muito fashion, gente Olha que azul lindo, eu adorei Meninas, vou mostrar algumas das minhas meias que eu comprei Comprei esse pacote de meia Ele parece ser bem bom, vem com várias meias De várias cores, né, ó Pacotão Eu comprei essas duas meias que veio junto Lindas que são assim Essa rosa, cheia de miquenzinhos E essa daqui azul, também Cheia de corações, bolinhas e miquen E essa daqui só Lindas, vamos para as roupas Comprei essa roupa daqui Essa calça, quer dizer, muito linda Bem confortável também Cheio de floquinhos de navio, né, pequenininhos E ela bem confortável Essa é essa calça roxa Que ela, nossa, gente Eu adorei ela, olha Ela toda roxa, combina com várias coisas Gente, essa daí é demais Olha, gente A calça do Frozen Ela rosa E tem Anne e Elsa aqui com foquinho de nave Linda, né, gente Eu fiquei impressionada Nossa, gente Eu vou usar muito, muito, muito Você vai ver vários vídeos Eu com a aula Mas aqui no Rio de Janeiro Eu não fiz muito frio Mas sempre que fazer frio Eu vou colocar a aula Muito linda Eu vou mostrar minhas duas camisas Que eu achei lindas, lindas mesmo Da Zara Essa daqui Nossa, gente Ela linda Eu adorei esses buraquinhos daqui Que fica bem Um visual bem Pra passear no parque Pra viajar também, né, gente Fica lindo Põe o casaquinho E essa daqui também Pra ir pro shopping Todas, né Pra passear e viajar Olha 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 essa flor Gente Muito bonito Muito, muito, muito Gente Essa daqui Foi Eu Foi uma Que eu mais usei Lá Nos Estados Unidos Eu comprei já Tava usando Direto A Uma estrela Aqui, olha Cheia de estrelinhas Pequeninhas E uma estrela enorme Lá toda rosa Eu usei direto Eu acho as roupas de lá Muito confortáveis E essa daqui Foi uma das melhores Que eu comprei As duas são da Guiais E se vocês perceberam Também Que estão um pouco Amarrotadas É porque Tirou da mala E sempre fica lá Enfiadinha E fica Essa daqui também Eu tava usando direto Essas duas daqui Eu tava usando direto lá E porque Foi uma das melhores Que eu comprei Essas duas Da da Guiais É essa que eu vou mostrar Também Olha que linda Gente Olha Quem me acompanha Viu no meu Facebook Que Que eu usei Muitas Eu tirei Muitas fotos Com essa roupa Então eu tava usando Direto mesmo Essas duas E essa daqui Que eu achei Muito linda Também Me chamou a atenção Eu vi ela ali Nossa Que linda Vou procurar Não Tá escrito Guiais 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 Tudo de paretejo E a blusa Entrada branca Só com isso Aqui no meio Nossa Me chamou a atenção Ela de longe Já se olhe Que linda Esse sobretudo rosa Que também A da Guiais Ó Da Guiais Que quando eu olhei Tudo que eu olhava Assim Eu gostava As roupas São lindas De lá Olha Esse sobretudo Da Guiais Gente Nossa Tem esses bolsinhos Esses botõezinhos São lindos Que eu também adorei Nossa Eu adorei Gente Adorei Comprei esse vestido Que eu amei 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 Nossa gente Eu vou Eu acho que eu vou Geralmente usar muito ele Ele é muito lindo Nossa E Eu usei muito Essas roupas daqui Então eu Tô muito feliz Mesmo Nossa gente São muito confortáveis Mas a melhor roupa A mais bonita A mais incrível A mais uau Essa daqui Que eu levei Essa daqui É uma roupa branca Comum Sem nada Que eu comprei Quer dizer Que eu levei E Mas não a colocar Eu pedi autógrafo De vários personagens Que eu tirei foto Então eu Os meninos Eu coloquei de preto As meninas Eu coloquei de rosa Como Mickey Mouse Batata do Natal Steed Minnie Mouse Então tem vários autógrafos aqui Minhas preferidas Estão na parte da frente Que são a Deixa eu ver aqui Ana E Elsa Então Na parte da frente Eu coloquei Ana e Elsa E atrás Eu coloquei Vários autógrafos De vários personagens Divertidos E também E também uma dica Se você for Fazer Fazer isso Também Levar a blusa Branca Mas se você pedir autógrafo E você estiver vestindo ela Eles não deixam Você tem que levar ela na mão E alguma mochila Que você levar Uma bolsa E dá pra eles autografar Você estica assim Geralmente eles ajudam E aí eles autografam Na blusa Minhas Essa é a caneta De tecido Porque se você derramar Alguma coisa Sujar Se você querer lavar Não vai sair Os autógrafos Entendeu? Então tem que ser caneta De tecido Eu usei rosa e preta Então Essas são a dica da blusa E essas foram As minhas roupas E Sapatos Minhas Agora eu vou mandar Beijinhos doces Pra fãs que eu encontrei Lá nos Estados Unidos Então Vem A primeira fã Que eu encontrei Foi no Animal Kindle No parque Na Animal Kindle Que eu encontrei Duas tias Né? E elas Dizem As tias Que A sobrinha dela Adora meus vídeos Então Ela Ela viu eu tomando sorvete E ela quis um igual Ela conseguiu E o nome dela Jeovana E eu fiquei muito feliz De saber que você gosta Dos meus vídeos Um beijo Doce para você Com gostinho Daquele sorvete Que você Tomou igual o meu Então Um beijo doce Para você Jovana Meninas Eu encontrei Outra faminha No shopping Outlat O nome é Outlat Na loja Torda Dós Que foi assim O nome dela também É Jovana E a gente se encontrou Na loja E eu fico muito feliz De você assistir Meus vídeos E gostar De mim De gostar De meus vídeos Eu fico muito feliz Com isso Meninas E Ela mora no Paraná E Isso foi muito legal Gente Foi muito bacana A gente se encontrou Na Torda Oroz E aí Eu saí da Torda Oroz Foi para outra loja Que o nome é Guiap E ela também Estava lá na Guiap E a gente ficou conversando Foi bem divertido Então Um beijinho doce Para você Jovana Com gostinho De morango Um beijo Para você Adorei Saber que você Gostar dos meus vídeos Foi muito divertido Do nosso conversa E meninas Eu não encontrei Nos Estados Unidos Mas ela já tinha pedido Há um tempo Então Eu vou mandar um beijinho Doce Nesse vídeo Que é a Rafinha Que é uma Amiga da minha escola Na aula Não é da mesma turma Mas é da mesma escola Então Eu quero mandar um doce Um beijinho doce Para ela Com gostinho De chocolate Então Eu adoro Saber que vocês Gostam Dos meus vídeos Eu fico muito feliz Com isso De vocês Falar Eu adoro Seus vídeos Eu fico muito feliz Então Um beijo Para todas vocês Principalmente Essas três meninas Que eu falei Para vocês Agora E Tchau Tchau Até os próximos E Tchau Tchau Até os próximos Vídeos Meninas Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Eu mereço Gostei Gostei Porque eu vim aqui Gravar de novo Com o plato Para vocês Porque como deu errado Eu não ia deixar assim Então me mereço Um gostei Aqui embaixo Então clique Então clique na mãozinha Assim Aqui embaixo Um beijo Um beijo Doce Com gostinho De 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 Disney Ah claro Um beijinho Doce Com gostinho De Disney E Tchau Tchau Olá meninas Voltei de viagem E já estou Com saudade Foi uma viagem Muito mágica Eu amei E hoje Eu estou aqui Como muitos de vocês No Facebook No Instagram No Youtube Pediram para fazer O vídeo De comprinhas E hoje É uma Tchau